Antônio está perguntando se DTM, que é Disfunção Têmporo-Mandibular, dessa articulação aqui entre a têmpora e a mandíbula, que a ATM é essa articulação, mas DTM é a disfunção dessa articulação. Se a DTM pode... Provocar falta de ar e rompo. Então, se a DTM pode provocar falta de ar e rompo. A pessoa, para chegar a ter DTM, ou Disfunção Têmporo-Mandibular, ela tem tensões no pescoço, tensões na região da escápula, dos ombros, que se refletem para a região da face. Essas tensões alteram a articulação e provocam DTM. E provocam os outros sintomas também. O ronco, o ranger de dentes, que é o bruxismo, as dores na região da arcada dentária. Então, altera-se uma série de funções, uma série de funções são alteradas, inclusive do ouvido, causando labirintite, causando tontura, zumbido no ouvido. Altera-se a mordida, a pessoa passa a ter alterações na arcada dentária. Quando ela tem mais tensões de um lado do que no outro, na região do ombro, ela vai ter mais tensões na região da face também. Quando a pessoa mastiga mais de um lado também, ela vai alterando o tônus da musculatura, vai tendo interferência. Quem usa mais um braço, quem usa mais a mão direita ou mais a mão esquerda, também vai influenciar nisso. Então, é um conjunto de fatores que leva a uma série de sintomas, um conjunto de sintomas que eles podem se manifestar isoladamente ou eles podem se manifestar em conjunto. Mas, tudo que se refere à região de face, de cabeça, está relacionado a tensões nos ombros, no pescoço, a posição da cabeça, que ela vai sendo puxada para baixo e para frente, então ela pressiona a cervical, os ombros se encolhendo, por causa dos movimentos que nós fazemos sempre, para pegar os objetos para cima e para frente. Então, a forma como nós nos movimentamos faz com que isso ocorra. E, para resolver isso, é necessário muita abertura de peitoral, alongamento, alongamento de pescoço, melhorar a posição da cabeça, que a cabeça tem que ir para trás e para cima, os ombros tem que ir para trás e para baixo, abrir o espaço entre ombro e cabeça, então corrigir posição de ombro e cabeça, liberar a coluna cervical, as raízes neurais que saem da medula, entre as vértebras, a medula também, que quando as vértebras começam a ser pressionadas pela cabeça, e a cabeça vai sendo puxada, muitas vértebras saem do alinhamento e pressionam a medula, e a pressão na medula interfere diretamente em cabeça e face, e, então, esse conjunto de alterações, de postura, de movimento, de tensões, vai influenciar e desencadear uma série de sintomas, toda uma sintomatologia que é corrigida quando você pratica o alongamento e relaxamento, quando você alonga a tórax, você alonga a coxa para corrigir posição de quadril também, porque o quadril influencia se a musculatura da coxa, quando a gente está sentado, a musculatura da coxa, ela segura o quadril para sustentar o tronco, com um ângulo de 90 graus, quando a pessoa vai em pé, a coxa puxa o quadril, o quadril inclina para frente, e ele pressiona a coluna lombar de baixo para cima, gerando tensão até em cima, até a cabeça, até a face, até os dentes, até a ATM, Então, para aliviar a ATM ou DTM, tem que corrigir coxa, quadril, todo o corpo está envolvido, se uma pessoa tem uma perna mais curta que a outra, o lado que está mais alto no quadril, vai pressionar, vai levar uma pressão maior até a região da face, até a ATM. Então, para a correção da face, tem que corrigir dos pés à cabeça, e aí é a prática diária de exercícios, exercícios terapêuticos de alongamento em relaxamento, para trabalhar a consciência do corpo, a percepção sobre o corpo, para você identificar o que você faz, como é que você senta, como você deita, como se movimenta, porque aí você começa a identificar quais são os seus hábitos, e como os seus hábitos influenciam o corpo. E aí 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 E aí